Nosso decore traz um projeto maravilhoso do arquiteto Igor Kossalter, que está aqui conosco. Igor, projeto lindo, a gente vê que existe aí uma harmonia entre cores, objetos. Fala o conceito desse projeto para a gente. Isso, é uma casa moderna, com linhas retas, mas a cliente, na parte de interiores, ela queria um toque mais clássico. Não totalmente clássico, muito rebuscado, então a gente trouxe um pouco de linhas orgânicas para remeter a esses móveis clássicos. Então a gente pode ver também uma palheta de preto, branco, cinza, e um sofá aterroso, que ela queria muito, isso era um ponto que ela fixou também na casa. Então a gente vai encontrar sempre uma palheta que faz um encontro com os outros ambientes aqui. Então vai se integrando também essa palheta e essas linhas orgânicas. Olha só, então a gente nota quando existe harmonia no lugar, existe sempre um conceito que você segue. E, mas por outro lado, é importante o que o cliente quer, o que o cliente pede. Quer dizer, é uma adaptação do projeto, do conceito e do desejo do cliente. Isso, é. Eu trabalho já com linhas mais contemporâneas, hoje eu tenho trazido um pouco mais de organicidade. Então a Castelo Móveis também me atendeu com esses objetos, esses móveis, esses mobiliários. E é uma coisa que vai voltar novamente, como uma tendência também mais atemporal. Então a gente pode encontrar aqui uma atmosfera que não fica totalmente isolada um ambiente do outro. Tem essa integração visual. A gente vai ver que a casa tem grandes aberturas, tudo também se oculta e também se transparece aqui com a maneira que você quer utilizar a casa. É isso aí, ambientes integrados, maravilhosos, todo ambientado pela Castelo Móveis e Decorações, como você já mencionou. Então vamos lá, vamos começar por esse lounge lindíssimo que você criou aqui. Aquele ambiente que a pessoa já entra e tem um impacto, né Igor? É, essa é uma entrada que a gente tem tanto, é uma casa de esquina, né? A gente tem uma entrada tanto pela garagem quanto pela rua lateral. Então esse living, né? É um living de recepção, de dia a dia, com pé direito duplo, né? Então aqui é um espaço mais contemplativo do dia a dia, né? Do encontro, né? Das conversas, né? Do descanso também, né? Então aqui a gente trouxe essa organicidade, né? Pra até fazer uma integração linear também com o próximo ambiente, que é uma sala de jantar, né? Então a gente pode ver vários elementos aqui que tem essa tonalidade de preto, cinza e o destaque principal que a minha cliente queria aqui era esse sofá terroso, né? Essa cor específica com essa organicidade também que é totalmente, vamos dizer, exclusiva esse tipo de linha, né? Maravilhoso! Quem não se apaixona por um sofá desse? Lindíssimo! O sofá curvo revestido no linhão terracota trouxe um ponto de cor pro ambiente. Ele tem um encosto baixo pra dar uma leveza visual e a chesse foi escolhida propositalmente pra estar do lado direito. Justamente pra ser o sentido contrário de quem entra pra deixar o ambiente mais aberto. As poltronas curvas são uma excelente opção pra quem tem ambiente integrado, porque elas não têm costas, elas ficam bonitas de qualquer ângulo. E é que elas estão revestidas nesse buclê preto. O buclê que traz mais textura, conforto e aconchego pro ambiente. As poltronas em preto que compõem, e note que a mobília, a paleta de cor da mobília, ela também está em harmonia com os revestimentos, né? A gente nota aqui que existe uma harmonia entre a paleta de cor da mobília e dos revestimentos. Aqui, por exemplo, tem uma placa lindíssima. É um porcelanato esse preto? Isso, aqui são duas peças de porcelanato. É um porcelanato ultracompacto, né? Mais fininho, pra ficar um pouco mais leve. Então, são duas peças também que a gente consegue dar essa ampliação de altura, né? E aí a gente faz uma composição trazendo outros elementos pretos. E a gente percebe que toda a sala aqui, então, foi pensada também pra ter uma estética e um design que compõem com o contexto, né? A gente pode ver também os ripados, né? Esses outros painéis. E eu acho que isso que é importante também, a gente pensar na atmosfera geral da casa, né? A mistura de materiais diferentes traz mais personalidade pro ambiente. Aqui nas mesas de centro, a gente colocou o inox gold brilho, o vidro marmorizado e o vidro bronze. Essa mistura ficou super sofisticada. Quando a gente entra num lugar e acha ele lindo, quem não é da área, quem não é um arquiteto, não entende o porquê. E agora vocês estão entendendo. Sempre há um porquê desse impacto visual. Falando em impacto visual, eu adorei essas portas ocultas. E aqui nós temos um lavabo, gente. Olha esse lavabo. Igor, essa pedra, esse onyx, com essas plantas, é uma planta desidratada? Isso, é uma planta desidratada pra remeter à planta real, né? Mas não exige uma manutenção diária, né? Então, assim, tem uma durabilidade, né? E a gente fez uma composição, né? Então, com a iluminação, a iluminação indireta através da pedra onyx, né? Então, a gente também traz elementos que estão dentro do lavabo também que tem aqui dentro da casa. Então, como eu te falei, a gente pensa no 100% o contexto de uma forma que se harmoniza. Maravilhoso. Bom, gente, vamos seguir, porque tem muita coisa pra gente ver nessa casa. Aqui, toda hora a gente tem uma surpresa. Olha o home! Meu Deus! Olha esse home! Ficou muito bacana. Aqui você fez uma plataforma, você criou um degrau pra dar esse desnível. Isso, esse desnível a gente encontra em salas de cinema, né? Pra que a pessoa que esteja embaixo não atrapalhe também a questão visual do pessoal de cima, né? Então, a minha cliente aqui, ela tem dois filhos e recebe muitos amigos também. Então, a gente fez uma sala de cinema também pra poder ter algo mais profissional dentro de casa, né? A gente viu um living ali, mais informal. E aqui, então, é um momento mais de descontração, né? A gente poder criar memórias, né? E se divertir, assistir um filme, né? Então, a gente tem um projetor, um telão, né? Então, é realmente uma sala que a gente pode chamar de uma sala de cinema. Nossa, é uma sala de cinema, gente. Maravilhosa. Mesclar o sofá reclinável e retrátil com poltronas diferentes foi uma ótima alternativa. Inclusive, as poltronas aqui acompanham os puffs, o que deixa o ambiente muito mais funcional e confortável. A mobília é muito bem escolhida, muito bem distribuída. Agora, vem com a gente que agora nós vamos pra sala de jantar. E aqui, uma mesa com linhas orgânicas preta. Você sabe o que eu achei sensacional? Essa mescla aqui que você fez da mesa preta com as cadeiras. É uma cadeira estilo poltrona, né? Você veja que tá num tom clarinho, né? Um tom cru, um begezinho bem claro. E realmente criou um impacto. É, a gente fez uma mescla aqui de elementos. Então, como eu falei da parte orgânica, né? Que remete um pouco ao do clássico. E a gente trouxe também um pouco do clássico nos metais dourados, né? Então, também traz essa pegada. A mesa também orgânica, né? Então, não é aquela mesa quadrada, né? Que limita, parece, o espaço. Então, ela flui, né? Até as linhas fluem aqui no ambiente, né? E essa paleta aqui a cliente gosta. Então, aqui a mesa é o atrativo realmente da sala. Então, ela, por ser preta, ela fixa realmente esse olhar. E aí, a gente traz essa leveza das outras paletas. E a gente vai encontrar isso em todos os ambientes da casa, né? As curvas da mesa orgânica, juntamente com as curvas das poltronas, trazem mais leveza para o ambiente. Nota-se aqui o detalhe da ponteira das poltronas e do braço delas no metal dourado, que está conversando com o lustre, que deixa o ambiente muito mais sofisticado. Igor, me conta uma coisa. Nós temos uma sala de cinema. Mas aqui é outra sala de cinema? Temos duas salas de cinema? Isso. Qual que é a ideia aqui? É, aqui já é uma varanda gourmet. Então, a casa não tem uma cozinha separada, né? Então, para a convivência do dia a dia, a cliente queria um espaço único. Então, a gente encontra uma outra mesa aqui para outro tipo de evento, né? E a gente também encontra essa sala aqui, que a gente pode chamar de cinema. Também temos projetor, telão. E esse sofá também super generoso e confortável, que a cliente queria nessa paleta verde, né? Um verde mais militar, né? Então, ele também é o que chama a atenção aqui, né? Então, ele delimita aqui. Essa cor delimita uma sala. E aí, a gente traz esse outro contexto também. E no dia a dia, a gente pode ter muitas pessoas aqui, né? Fazendo memórias, né? E a gente poder confraternizar várias datas especiais, né? E o dia a dia. Esse estofado verde trouxe o ponto de cor para a varanda e trouxe a natureza para dentro de casa. Integrado com a mesa, banquetas e cadeiras, que nós misturamos o preto com o couríssimo caramelo, que trouxe mais modernidade para o ambiente. Projeto maravilhoso, você veja que aqui você tem um ambiente que se você fechar aquela porta, você tem TV, você tem sofá, você tem a mesa, você tem a cozinha, que está junto, né? A piscina. Quer dizer, é um projeto maravilhoso, que traz praticidade, funcionalidade e beleza. Quem disse que o que é muito belo também não é muito funcional? É, aqui, para a gente entender também, até a materialidade, por ser próximo de uma área de piscina, a gente também traz materiais que também possam ser mais resistentes, né? Pela piscina molhada, então a gente traz esse couro também, marrom, né? Que puxa aquele sofá terroso lá da sala. Então é o que eu falei, a gente faz essa brincadeira de paleta, a gente definiu algumas cores e isso vai se somatizando na casa. Então aqui já as poltronas já são de uma pegada um pouco mais, vamos dizer, externa, né? E traz esse contexto também que se somatiza, né? Como eu falei. Maravilhoso, parabéns, projeto lindíssimo. Você está realmente de parabéns. A gente se surpreende quando a gente vê um projeto que traz o conceito, as cores, atende o cliente, o desejo do cliente, a funcionalidade. Você conseguiu aqui trazer um resultado completo. É, aqui a gente conseguiu atingir a excelência com a cliente, com a Castelo Móveis, né? E com o meu trabalho de maneira geral, né? A cliente sempre deu muita liberdade para a gente trabalhar e aqui está o resultado. Todos os móveis e os complementos vocês encontram na Castelo Móveis Decorações e nós personalizamos na medida, cor, tecido e revestimento que você quiser. Faço convite para vocês irem até o nosso showroom. A gente está localizado na Avenida Presidente Castelo Branco, número 1212. E sigam a gente também na nossa página no Instagram. Música Música Amém.